E aí galera, estamos aqui hoje, domingão dia dos pais, estamos no engenho de rapadura aqui no sítio São Jacim Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, de como é fabricado a rapadura Olha galera, tá cheio de abelha aí, isso da abelhinha aí não sai mal não, só atrás do mel pra comer delas Olha galera, esse motor como ele é bem silencioso galera, é um motor grande, bem grande, mas ele é bem silencioso Acabar vai botando a cana aí, o bicho não tem dado de comer cana não, viu É só ele botando a cana por lá galera, e esse senhorzinho aí de azul já sai pegando bagaça da cana já do plano É bem silencioso esse motor aí, motorzão aqui galera, ó Calde de cana doce, ó Olha galera, o caldo era ali, vou dar pra lá pra mostrar pra vocês, peraí viu Olha galera, isso ali é tudo plantio de cana, ó Tudo plantio de cana pra morrer aí Vou mostrar pra vocês aqui galera, é o mel do engenho, ó essa caixa d'água aí ó, cheio de mel, só que assim, mel engarrafado ele colocar aí pra esfriar Olha os caldeirão aí ó, essa bicazinha aí só descendo Ó, acaba mexendo lá ali galera, esse caldeirão que esse senhorzinho tá mexendo aí, ele já tá ficando pronto pra rapadura É muita fumaça galera, aqui dentro é bem quente, mas essa fumaça ela nem faz mal e... A água esquentou tudo pra botar mel aí? Isso é quente viu É, que esquenta que é muito quente mesmo Continua mexendo ali ó, como já tá ficando bem grosso aqui a galera o caldo ó Aí são cinco a seis caldeirão de garapa de cana aí, só pra fazer rapaziada Esse senhorzinho aí galera, o que o pessoal fala que é o mestre, ele é quem dá o ponto final Aqui olha só o ponto, eu não vou dúvida Aqui olha o nosso último tacho E aí meu tacho? Pra mostrar aqui desse outro lado Olha galera, ele tem que colocar aqui dentro Essa coisa aí ó Bota a rapadura aí e aí mexe a torta Olha lá, já fez o aí, não deixou isso não, já continuou, a gente vai mexer agora, mexer, mexer pra, pra esse tal daí engrossar, esfriar e ele vai virando, rapazinho, coloca mais caro. Galera, acompanha nós no Tik Tok, e peça um selvagem no Tik Tok, olha galera, aí é o alfininho, alfininho de cana de açúcar, como é que faz, olha. Pega a cana, e bota dentro das coisas quentes aqui só aí, e o rapazão fica gostoso demais, hein, tá bom, mano. Cadê esse cavaleiro? Obrigada, nada, galera. Galera, segue lá no Tik Tok também, e o sertão selvagem, beleza? Só procurar lá que vocês vão ver muitos vídeos, aqui tem gente, mas... Olha o motorzão aí, galera. Normalmente, eu me ensino esse outro, o outro estalho da cana, mesmo. Muita gente, galera, gente direto pra comprar, comprar rapadura, comprar alfininho, comprar rapadura na palha, comprar mel, comprar garapa, muita gente, viu? Ele mora aí, só um mês por ano, ele mora aí, e só no final de semana.